Então, como um exemplo de um código de Hemming, esse código aqui já foi organizado de forma sistemática. E é um código que o M de macaco é 3. Então, o N seria 2 elevado a 3, 8, menos 1, então dá 7. E aqui eu tenho, então, o K, que seria 4 bits. Já que o N menos K é 3. Mas notem, o que é interessante dos códigos de Hemming, é que eu tenho, então, na hora que eu observo a matriz H, os bits de paridade, então, eu posso verificar que eu tenho a contagem em binário. Certo? Então, por exemplo, se eu começar a buscar aqui, olha, eu tenho 000, aí eu tenho 001, aí 010, aí eu teria, na sequência, teria o 011. Só que aqui eu já organizei para ficar sistemático, eu já tive que colocar a matriz identidade aparecendo na frente. Mas, se eu não tivesse preocupado em gerar um código sistemático, eu teria essa sequência, então, de 001, 010, aí 011. E assim eu vou observando, 100, 101. Então, quando eu olho para a matriz H, ela está, basicamente, listando todas as, todos os possíveis palavras-códigos a menos daquela que é toda zero. E aí, colocando dessa forma, então, eu posso dizer que essa é a matriz de paridade transposta e obter a matriz de paridade fazendo a transposição para compor a G. Então, vejam assim, que a criação desse código, ela é bem simples de ser feita e, mesmo assim, o código é poderoso.